Olá! 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 Obrigada! É muita atividade aqui em Alfenos. Eu estou perto de Varginha, Minas Gerais, a lendária, ou não, cidade que apareceu extraterrestre. E isso aqui é uma aviação não humana. Eu não tenho dúvida, porém, não tenho provas. Já passaram vários desse tamanho, outros tamanhos. Com a pena não conseguir uma imagem muito boa, porém, é o que temos. Estou aqui na janela do hotel, sendo brindada com esses avistamentos. E ali, todos entraram aqui, todos os avistamentos que eu vi hoje, cerca de cinco. E desse tamanho, esse é o terceiro, esse formato e tamanho. Portal!